Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e eu sou aqui do canal Aninha Casa e Crochê Sejam todos muito bem-vindos ao meu cantinho. Bom meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas Fui hoje até o Cerqueira Marinhos em Santo Amaro para poder fazer uma comprinha e fazer um investimento Com algumas vendas que eu fiz no dia das mães, então resolvi reinvestir esse dinheiro, não usar em nada E reinvestir ele em mercadoria. Mas antes de eu mostrar aqui para vocês, já te convido se você não é inscrito A se inscrever no canal, deixar um super like porque é sempre um grande prazer ter todos vocês aqui no meu cantinho Te convido também a me acompanhar lá no Instagram, que também é Aninha Casa e Crochê Minha gente, hoje eu fui até lá para buscar esses panos de boneca, tá? Que eu estava super afim de buscar esses panos de boneca E achei essa bonequinha aqui, ó. Achei a Nath, mas achei essa aqui, que eu não sei o nome dela ainda Só que não tinha muitas opções de cor, então eu peguei essa e essa aqui, as duas da mesma cor Ela é meio um tom de melancia, mas olha gente, está bem bonita E eu vou fazer a sainha das duas, tá? Lá no Cerqueira Amarinho, esses panos são vendidos 3 bonecas por 12 reais, tá? E aí eu peguei essas duas e peguei a que está agora fazendo aí maior sucesso aí, que é a bonequinha Nath Aí eu peguei essa verde, peguei com essa linha aqui, ó, que é a Princesa Moda Ela está saindo a 9 reais cada uma, tá? E aí peguei ela e peguei essa linha para fazer ela Peguei aqui, ó, duas vermelhas, tá? E peguei esse tom de vermelho da Princesa Moda Olha que está super fofo, gente, e olha que lindo que vai ficar Peguei também, ó, essa azul, olha que linda essa azul E esse azul eu peguei com esse aqui, ó, gente, para mim poder fazer ela Peguei essa pretinha, tá? Aí essa preta eu peguei a branca e a preta Que eu quero ver se eu faço em duas cores para ficar bem bonito, ó, já que o chapéuzinho dela Tem o detalhe de branco com as pintinhas pretas E aí eu peguei as duas, tá? Peguei essa rosa aqui, gente, olha que linda Não tinha muitas opções de cores lá hoje, mas eu vou fazer essas E depois eu volto lá para pegar outras cores, tá? E peguei a liláezinha, ó E a liláez eu peguei com esse tom aqui, ó, que também é o da Princesa Eu gosto de trabalhar com a Princesa, gente, que eu acho que ela desliza mais rápido, mais fácil, tá? E aí, gente, foi o total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Foi o total de nove bonecas, tá? E aí fora aquelas... Eu peguei essas três linhas aqui, ó A vulsa, tá? Porque eu tinha visto uma nat verde Mas lá eu não encontrei mais Aí quando chegar a reposição Já tô com a linha aqui, tá? Peguei a amarela e a laranja Essa laranja dá para me fazer aqui, ó, gente Tá? Dá para pôr com a vermelha Também E dá para fazer com a branca, ó Aí eu vou ver aí como é que eu vou fazer E mostro para vocês, tá? Aí, gente, sai lá do... Do cerqueiro Eu comprei aqui na Kelly Presentes Eu comprei dois barbão fios De dois quilos cada um, tá? Ordem oito Um preto E um cru, tá? Que eu vou precisar deles, tá? Para fazer uma produção E comprei aqui, ó, gente Esses barrocos Ah, esses daqui, gente É quarenta e dois reais Cada cone, tá? E esses daqui, ó Eu comprei o folha de louro É trinta e dois reais Cada um com quatrocentos e cinquenta e dois metros, tá? Trinta e dois reais Comprei aqui o barroco folha, tá? Acho super lindo esse aqui É muito difícil de achar ele Mas quando eu acho, eu já trago E comprei esse aqui que eu uso bastante Que é o cabaré, tá? Eu comprei ele, na verdade Porque eu tenho uma encomenda Um trilho de mesa com ele, tá? Eu vou fazer aí Vou mostrar o vlog de produção deles Pra vocês, tá? Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje E as comprinhas de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa aí um super like Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau